Iniciamos hoje uma série sobre o Pemais, Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social. O programa da Prefeitura compra alimentos da agricultura familiar e distribui para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesse primeiro capítulo, você vai conferir um pouco sobre a produção no campo. Bora lá? O Pemais leva alimentos de qualidade à mesa da população que mais precisa e também fortalece a agricultura familiar. O programa foi implementado em 2019 com recursos municipais, diante da paralisação do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. O período de fornecimento é de 10 meses, visando a entrega de 500 cestas semanais, com um total de 98 toneladas de alimentos da agricultura familiar, por meio de orçamento próprio, no valor de R$ 541 mil, oriundos do Programa Araraquara Sem Fome. Ao todo, são dois grupos formais cadastrados, sendo uma cooperativa no município de Araraquara, com 25 cooperados, e uma associação do município de Pradópolis, com os cinco associados. Os alimentos adquiridos deverão ser de produção própria dos agricultores que fazem parte da cooperativa. Para fornecer os alimentos, eles precisam cumprir requisitos de qualidade, rastrabilidade dos alimentos, além de dotar sempre que possíveis práticas de sustentabilidade ambiental. Toda essa integração fortalece o cooperativismo. Esse programa UPMAS é de extrema importância, principalmente nesse período de pandemia, porque deve que os nossos agricultores e agricultoras conseguem o formento para poder permanecer produzindo na terra, visto que no nosso Brasil, nesse período de crise, uma crise econômica, principalmente na agricultura familiar, nós, nós agricultores, não estamos tendo o apoio de programas federais. Então, nesse sentido, o UPMAS é extremamente importante para que a agricultura familiar continue sobrevivendo, continue existindo, mas, sobretudo, continue colocando alimento nas nossas mesas, na mesa de quem está na cidade. Nossa, muito importante. Ainda mais nessa época de pandemia, que isso dificultou a venda e ajuda a escolher a produção, muito bom. Antes, quando não tinha o pré-mar, você tinha que plantar e sair vendendo na cidade. Ajuda bastante, porque se você for colher e mandar para São Paulo, você pega um preço muito abaixo e ajuda bastante o pessoal do campo, né? Coisa fresca, né? Não tem bateção de caixa, é da roça direto para a cidade. Para nós é melhor, não tem atravessador, a gente já pega um preço justo, né? Da produção. No próximo programa, iremos mostrar como é feita a entrega desses alimentos para o Banco Municipal de Alimentos. E também como é feita a preparação das cestas, que serão encaminhadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. E também como é feita a entrega desses alimentos para o Banco Municipal de Alimentos.